Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Primeira batalha da noite PJ e Jacão vs Top e Fábio Brása PJ e Jacão começam, cheira a mão pra cima, vamos chegando a sintonia brava quebrada Vamos que vamos Caramba, foda-foda Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer, quero ver, eu quero ver, eu quero ver Vai escorrer sangue, sabe que eu vou te explicar, agora o PJ vai te pôr no seu lugar Não importa quem for, vê se você me esqueça, nós é sujeito homem, nunca vai baixar a cabeça Ei, peraí, olha a sua festa, a cabeça tem ideia, sua é meia calça na testa Irmão, se liga parceiro, PJ é um remake com o abcetário inteiro Ah não, você tá chapando, olha só, vou te dizer A sua como tá, a conta tá da pelo marketing Não sei qual é que foi, então agora vou te explicar Você não consegue matar rima, só dinheiro vai pensar Só que agora se o nível caldo, deixa eu perguntar, quem trouxe o refeio do Paraguai Aí, na hora alta aqui que vai chegando, mandando um instrumento Calma aí menor, sem significante, só vai ganhar respeito quando parar de copiar o cante Segue Aí, improvisada, você sem o Pablo na batalha, você não é nada Aí, cala a boca irmão, tranquilo Eu tô rimando aqui e você só tem estilo Aí, deixa eu falar, Deus te acuda Pablo Escobar é o caralho, eu quero ser Pablo Neruda Ah, você pode ser quem você quiser Presta atenção que eu chego e boto fogo na sua casa Você pode ser quem você quiser, né cara Só não passar em mim, se não, daqui você passa Sabe qual que é Ó, 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 ó Como assim copiar o cante? Agora aqui você perde Tá falando o que? Daqui dele está tipo um ep Ei, você vai morrer Vamos saber quem vai te matar com você, né Ó, ó, ó 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 Vamos que vamos na votação aí, família Por hora de quem começou Barulho pra PJ e esse chacal Ó Ó Barulho pra, tá vindo pra do Brasa Ó Ó Ó 1x0 Tá vindo pra do Brasa e tudo que vai Fora Menos a morena Vem, 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 vem. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Beleza, mamu, mas eu te mato no instrumental. Tá ligado? Vou provar no céu um bochão Eu sou quem tem o braço, não é moral Eu sou o menor de 13 anos, história rap nacional Desculpa, Davi, cê sabe que pra mim cê é disciplina Por causa que desde quando o Just Vibre rejuvenesceu e começou a fazer rima Não sei qual que foi, vou te explicar Suas ideias não procedem, original cê não vai ficar Just Vibre é um caralho, então se liga, meu cara Eu vou fazendo a rima e a ideia dispara O Brasa tem o rap tatuado na alma E o otário tem a arma tatuada na cara Me chamou de defidelizar que você tá fudido É porque eu tô trampando pra virar um preto rico Segue, aqui isso é realismo Só pra tentar fudendo você contra o racismo Cereza, mano, fazendo a improvisação Pra virar um percurrido, o primeiro paga pensão E aí, cê sabia que a Recaide é a história do defideliz no ano patatais? Filho, para de falar de Recaide, é rap de verdade Cê falou de racionais, mas não tô vendo sua originalidade Cê sabe o porquê, escuta só que tá legal Seus ataques até agora foi só reparando Nossa característica pessoal Ei, 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 não gagueja Eu vou entregar a sua cabeça de bandeja A rima do Brasa te apavora É racionais, mas não vai rir depois Vai picar, só não chora agora Cala sua ponta, pra me ser infeliz Seu visto ele é pequeno, só grande é o seu nariz Aê, o visto ali é sereno Vem eles contra o PJ que vai ficar pequeno É o terceiro, é o terceiro, é o terceiro O que é o terceiro Rodifaz Barulho? Tá considerado É um só? É um só, é um só É um só agora É os dois? Aí, o chefe falou é os dois É os quatro MC É os quatro MC Como é que vai? Quem começa? Aí rapaziada Terceiro Rodifaz Barulho na casa Fábio Brasa e Tavinho começa E o que vocês querem ver? Jogue! Vamos lá, Matisse Fazer um bagulho bonitão Joga a mão pro alto, é quebrada! Aí cara, eu vou gerar a mão pro alto, hein? Geral, geral, geral! Tá bonitão? Se liga, meu amigo, agora no trap Eu chego e te falo Fábio Brasa aqui tá ligado Amigo que eu sempre avalo Meu amigo, você não sabe rimar no trap Tá perdido, vem de meia calça Você quer ser rico, mas vai ser só um preto falido Você só tá falando da calça Sabe que você é um surmão instrumental Acho que esse cara tá pousando no idilo Gostou do pretinho, quer fazer igual? Você tá ligado que é diferente Sabe que o pessoal é a edição independente Vai ser um nóis, vai vir dentro de frente Quando você sabe fazendo Olha, você só tá reparando no musica de cor Se eu fizesse igual Só seria um tempo Erretado no gênero e cor Só seria mais um Sabe, esse é o problema Falando de arma de hype de ice Cagando a cena Você tá chapando, presta atenção Que o destino é cruel Ninguém falou de aparência Você que falou que eu era o cover do reféu Sabendo como cê cai em contradição Cê não sustenta as suas palavras Vai, vou te dar um desconto Porque cê tem 13 e eles pensam que cê destrava Então deixa eu te falar Amigo na moral Desculpa, ele tá falando Que eu quero ser igual Aí, isso não Eu não quero ter problema mental Eu quero ser o Fábio Brasa Que é a própria ação cultural Problema mental Cê tá ligado Tanto em brincadeira Esses caras tá tirando Cê tá julgando Quem tem problema E também que pensa Só que cê tá tirando Tá ligado Meu tudo aqui Cê é sequela Esse é o Fábio Brasa Tá ligado Pra mim Cê beba ainda representa a favela Não, ele não tem problema mental Sabe que agora aqui mandou bem Porque ele não sabe fazer rap E é Tchalibral Só os loucos sabem Igual cê não sabe nada Tudo bem Agora faz o implominação Mata esse bebê É Tchalibral Vai virar chorão Ah não, cê tá chapando Não adianta Tavinho Cê quer lacrar Tá falando Que só os loucos sabem Cê é louco Porque tomou todinho Sem agitar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Fechando, fechando Palmas pra batalha Tá chegando Palmas pra batalha família Vem, vem Vem com nós Por além de quem começou Vamos pra votação Quem acha que deu Tavinho Fábio Brasa Passado de fase Fábio Bras Diferentemente Quem acha que deu PJ De Chacal Passado de fase Fábio Bras É isso Confirmado PJ e Chacal Na próxima fase Uma salva de palmas Aí pros MC Família